É a primeira vez no movimento... É a primeira vez no movimento... Sozinha, ninguém quis vir, vinha. A mim fingiram uma ideia, foram elas. É um bocadinho receio, eu sou sincera, não faço nada. Há elas de uns 3 meses, o pouco que fazia, neste momento nem se faz. Mas é que é isso a cena. Eu não sei se vou conseguir, mas eu vim. Não consegues fazer um agachamento com salto, faça um agachamento sem salto. Eu não sei, vem a mulher treinar. Então o meu marido vai vestir assim porque... Vim acompanhar. Pensei que você ia treinar. Não, não, porque já treinei ontem. Então mas estás a dizer adeus a quem? Aquelas meninas todas. Mas és o marido de alguma delas? Não, não, não. Então e a mulher? Está dormida. E o Ricardo que vem. O Ricardo que vem é que nós estamos à espera dele. Ele vai, ele já a pensar, ele não vem. Malta, este é o Ricardo. Apaga-me, Ricardo. Tem bom ar, não tem? Quem quiser dar um bocadinho mais de si, poderá dar-se. Quem quiser ir mais devagar, também o pode fazer. Eu adoro a sua t-shirt. Corre! Dúvidas? Nada, queremos a começar. Soelhos, pés, ombros, soelhos. Corre! Agacha que cresce. Isso é o que eu quero. Olá, Vitão agacha bem. É uma máquina. Pá, 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 vai, agacha, cresce. Puma, 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 puma. Perfeita claro, foi muito bom. Adoro. Um dia maravilhoso, os exercícios maravilhosos, pessoas fantásticas. Foi muito bom. Foi eu. Gostaste? Sim. Vês, foi fazível, não foi? Muito bom. Rápido. Calma, calma, calma. Vais aonde, vais aonde? Vamos começar a raios. Calma, calma. Feito e bem feito, nós somos a do bem em... MULTIMENTO! MULTIMENTO!